Na noite de quarta-feira, alunos de uma universidade particular no centro de Manaus viveram momentos de pânico durante uma tentativa de assalto. Os detalhes com o repórter Juscelio Paiva. Foi isso mesmo, tudo começou depois de uma tentativa de assalto que ocorreu aqui na frente desta unidade de uma faculdade particular no centro da capital. De acordo com informações repassadas pelos policiais militares da 24ª SICOM, um casal, um jovem de 20 anos, identificado como Addison da Silva, e uma adolescente de 16 anos tentaram assaltar um cabo do exército de 30 anos que aguardava aqui na frente a esposa dele que estava em sala de aula. Durante o assalto, o cabo do exército reagiu e imobilizou o rapaz. Foi no momento em que o grupo de universitários começou a agredir o casal. Só que neste momento, os outros universitários ficaram com medo e acabaram entrando para dentro de sala de aula, o que causou aí um verdadeiro pânico entre os universitários desta unidade de ensino e também da outra unidade que fica localizada na Avenida Joaquim Nabuco, aqui no centro de Manaus. Uma guarnição da 24ª SICOM que fazia patrulhamento aqui na área, chegou no momento em que o casal era agredido e fez a detenção deles. Eles foram levados até o primeiro DIP, onde prestaram depoimento, e o Addison foi autuado em flagrante pelo crime de roubo tentado. Já a adolescente foi levada até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais na zona centro-oeste aqui da capital. Ontem, a faculdade comunicou que realmente tratava-se de um assalto aqui na frente da unidade de ensino e que nenhuma arrastão ocorreu dentro das unidades localizadas aqui no centro de Manaus e que se tranquilizassem, tanto os universitários quanto os pais que estavam aflitos na noite desta quarta-feira. Eu volto com você ao estúdio. Os casos de malária aumentaram quase 50% aqui no Amazonas. A doença preocupa e por isso o combate vai ser intensificado, principalmente no interior do estado. Este funcionário público lembra bem dos dias que ficou afastado do trabalho depois de pegar malária. Eu sentia dor nas articulações, muita dor de cabeça, febre. O suor vinha depois da febre, vinha muito suor, um suor muito abundante. Eine foi picado pelo mosquito transmissor da doença durante uma viagem para um município do interior. Mas essa não foi a única vez. Ele já teve malária outras duas vezes. Nessa época eu já tinha conhecimento do problema da malária, só que aconteceu. A malária não escolhe a pessoa, não escolhe vítimas, nem cor, nem classe. Então eu fui mais uma vítima dela. Devido à rápida reprodução do mosquito, o número de pessoas infectadas com a doença cresceu. De janeiro a agosto deste ano, foram 47 mil casos de malária registrados. Um aumento de 49% em relação ao mesmo período de 2016. O interior do estado também está em uma situação preocupante. Juntos, os municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Quari e Guajará representam 50% dos casos de malária em todo o Amazonas. Nesses municípios e alguns outros que consideramos prioritários, nós estamos intensificando as ações de controle junto com as secretarias municipais. O mosquito transmissor da malária é facilmente encontrado em áreas de mata e, diferente do mosquito da dengue, costuma infectar a população entre as 5 horas da tarde e 5 da manhã. Do entardecer ao amanhecer. Esse mosquito pica a noite toda. Então, evitar essa exposição, principalmente no meio ambiente, usar a questão da proteção individual, a questão do mosquiteiro, e, se possível, também o uso de repelente ajuda. Apesar de perigosa, podendo levar o paciente até a morte, a malária tem cura. Mas, para isso, é preciso um diagnóstico precoce da doença. Aqui no Tarumã, na zona oeste de Manaus, onde existem muitos focos do mosquito, os moradores estão atentos. A gente procura se cuidar, entrar para dentro de casa cedo e também usar muito mosquiteiro. A gente usa hoje em dia muito mosquiteiro. O crescimento da doença no Estado se deve também à falta de aplicação dos recursos nos municípios. Por isso, para tentar reverter esse quadro, eles disponibilizaram mais de 6 mil kits de coletas para ajudar no diagnóstico da malária. Uma das cidades beneficiadas foi a Irunepé, onde os índices reduziram 90%. Neste mês, o Arquivo Público do Estado completa 120 anos. Para comemorar a data, a instituição promove uma exposição com documentos históricos do Amazonas. A cor dos papéis diz tanto quanto a própria história impressa em cada documento. Este lugar é constantemente visitado por estudiosos ávidos em recontar, descobrir trechos da história do Amazonas. O acervo é grande, todo mês chegam novos documentos do governo, como os atos da administração pública e livros históricos. São 120 anos do Arquivo Público do Estado, documentos centenários que ajudam a contar a história do Amazonas. Como este aqui de 1884, que trata da libertação dos escravos. Já este outro aqui de 1852, fala sobre a elevação do Estado à categoria de província. Estes fatos são um marco para o Amazonas e retratam bem a importância do Arquivo Público, que tem ainda fichas financeiras e funcionais de funcionários públicos. E até a foto de um dos políticos mais conhecidos do Estado, aqui Gilberto Mestrinho, mais novo, neste outro registro mais experiente. Nós temos documentos aqui de 1852, quando o Amazonas passou, a sua documentação passou a ficar no Amazonas, porque antes essa documentação ia para o Pará, porque nós pertencemos ao Grão-Pará. E agora não, essa documentação desde 1952 começou a ficar aqui, para contar a nossa história, a história do Amazonas. Os 120 anos foram completados no dia 1º deste mês. O arquivo foi criado pelo Decreto 184 de 1987, pelo então governador Fileto Pires. O aniversário marca também um novo estilo de gestão dos documentos. Com essa gestão documental e a tabela de temporalidade, nós vamos falar todas as secretarias, vamos falar a mesma linguagem, nós vamos trabalhar o documento da mesma forma. E amanhã, quando eu não tiver ou não tiver aquela pessoa responsável pela documentação da sua secretaria, o que vier depois vai poder trabalhar e dar continuidade ao trabalho. Assim, papéis importantes vão ficar cada vez mais acessíveis. Ou seja, numa prateleira dessa, vai ser ainda mais fácil viajar pelos momentos marcantes do Amazonas. E o Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15, a gente espera você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho